Senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18 Eu tenho 40, vou colocar 40 Você vai fazer o propósito do voto da sua idade agora Propósito do voto da sua idade agora Lá vem ela aprontando de novo pra enrolar os irmão Relab é por cima de lab, é mais uma da pastora ostentação Antes era 7 reais que tava pedindo na live O valor do Pix agora que ela quer que manda, mano, é por idade Manipulação perfeita pra arrecadar mais, olha o que ela faz Se quem tá assistindo a live tiver 20 anos dá 20 reais Quem tem 30 manda 30 conto, parece zoeira, mas não tô brincando O valor da idade que tu tem é 50 reais que tem 50 anos Ela é toda montada nas marcas, fez harmonização facial Conjunto da Gucci vestindo no vídeo, ela mostra em rede social Alongamento no cabelo, só posa no luxo, quem banca é o povo Famosa pastora do Pix Senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18 De um jeito que só ele entende e ninguém mais entende e começa a falar O mandevas é viúva, o mandevas é viúva 15 mil pessoas na live, ela pede o Pix dar uma debochada Eu não tô botando arma na tua cabeça, nem que eu tô brigando a nada Puro charlatanismo da fé de tanta gente se aproveitando Pessoas com o psicológico fraco são essas que cai que ela tá enganando Meu, quantos não tem depressão, problemas de saúde no seu financeiro Não tem nem vergonha na cara usar o nome de Deus em trocar de dinheiro E essa grana vai pra onde, pastora, o Pix é pra ajudar quem? Eu só te vejo ostentando marca, mas nunca te vejo ajudando ninguém Bolsa da Dolce & Gabbana, só hotel de luxo que a gente te viu Só esse conjunto da Gucci que a pastora veste custa 20 mil Há uns tempos pedi um dinheiro pra comprar cimento e na igreja pôr piso Era só vender as bolsacara e as joias que usa resolvia isso Ostenta nos hotéis de luxo procedimentos de beleza Tem dinheiro pra blusar de 11 mil, mas não tem pra ajudar no piso da igreja Há uns tempos pedi um dinheiro pra comprar cimento e na igreja pôr piso Era só vender as bolsacara e as joias que usa resolvia isso Ostenta nos hotéis de luxo procedimentos de beleza Tem dinheiro pra blusar de 11 mil, mas não tem pra ajudar no piso da igreja O Deus tá dizendo pra 15.500 pessoas, aleluia Você tá aí, vai fazer esse voto comigo, esse propósito comigo Ah, eu não creio, eu não preciso disso Sai da live, meu amor Pra que tá na live? Eu não tô botando arma na tua cabeça, nem tô te obrigando a nada Tem um pix, tem outro pix aí salvo E agora você vai colocar diante de Deus Eu vou colocar de Deus E agora você vai colocar de Deus